Copa do Brasil para o futebol piauiense. O primeiro a entrar em campo foi a equipe do Autos. Entrou no estádio Filipão, o estádio que recebeu um bom público. O adversário foi o atleta goianiense. Foi só a bola rolar para o campeão piauiense das cartas, dentro de campo e diante de sua torcida, que compareceu e que também incentivou do início ao fim a equipe do Jacaré. E que também viram das arquibancadas o Autos perder inúmeras oportunidades de gols. Enquanto o Atlético, que jogava pelo empate, apenas explorava as jogadas de contra-ataque. Até que aos 35 minutos do primeiro tempo, Manuel é derrubado dentro da área. Pênalti que ele mesmo bate e faz, abrindo assim o placar para o time piauiense. Com o segundo tempo, o Atlético voltou pressionando. Mas foi o Autos quem teve a oportunidade de ampliar. Américo desce em velocidade pela direita. É derrubado também dentro da área. Pênalti que o Joelson bate e perde. Sem perder tempo, o Atlético vai ao ataque. E depois de tanta pressão, Hugo Gomes deixa tudo igual. Só que o mesmo Joelson dá a volta por cima e marca o segundo gol para a equipe do Autos. Dando assim o placar final de 2 a 1 para a equipe autoense. O atual campeão, classificado para a próxima fase.